Federações partidárias são a grande novidade nestas eleições. Sobre isso eu faço aqui um brevíssimo comentário pedindo antes. A você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva aqui. E convide amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. E presta atenção que durante a minha fala vão aparecer os meus endereços do meu blog, do Twitter, do Facebook e do Instagram, que são espaços digitais onde a gente também se comunica. Vejam, existe hoje no Brasil cerca de 35 legendas partidárias registradas na justiça eleitoral e, portanto, aptas a disputar as eleições. No Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, deve ter em torno de 22 legendas partidárias representadas. Existem tantas correntes políticas e ideológicas no Brasil? Claro que não. Talvez existissem umas cinco ou seis correntes distintas. E olhe lá. Entretanto, essa pulverização de legendas partidárias torna o funcionamento do parlamento brasileiro uma confusão. Praticamente, inclusive em grandes legendas partidárias, é preciso discutir com cada deputado. Não existe uma unidade de bancadas, não existe o peso das lideranças. Esse é muito relativo. E isso resulta em péssimas condições de governabilidade. O normal seria o poder executivo, o presidente da república, discutir e se entender com quatro, cinco, seis, sete correntes políticas no máximo e aí se formar consensos possíveis ou se estabelecer maiorias ou minorias e tocar a vida democrática para adiante. O Instituto das Federações Partidárias pode ser um passo importante nesse sentido, porque permitirá que partidos políticos e ideologicamente afins possam convergir constituindo uma federação, vale dizer, um agrupamento de partidos que estarão juntos por quatro anos. Portanto, os parlamentares eleitos pela federação têm compromisso com os partidos da federação, com uma plataforma política comum e na federação permanecerão por quatro anos. Existe, em andamento muito acelerado, e eu quero crer com amplas possibilidades de dar certo, a federação constituída pelo PT, pelo PSB, PCdoB e PV, portanto situada no campo à esquerda. E os grandes partidos, PSDB, a própria União Brasil, que se formou de uma fusão do Democratas com o PSL, o MDB, cogitam de estabelecerem também federações partidárias para a disputa das eleições este ano. Portanto, é um dado novo, positivo, para a vida democrática brasileira. Mas eu queria aqui destacar dois elementos. Um, durante muito tempo, a grande mídia palmilhou o noticiário a respeito deste assunto, marcando-o por imprecisões em verdades. Chegava-se a dizer que os partidos estavam interessados em se conjugarem em federação para aumentar o fundo partidário eleitoral quando isto não existe. Na verdade, os partidos que se agruparem levarão o valor do fundo partidário eleitoral que alcançaram na eleição precedente, contado a partir do número de deputados federais que cada legenda elegeu. Uma outra, em verdade, ou melhor dizendo, um tratamento equivocado, distorcido, é de que bastam surgirem algumas divergências, em particular em relação a esses partidos que eu citei aqui, que tendem a formar uma federação de esquerda, um bloco à esquerda, PT, PSB, PCdoB e PV, quando surgem, se explicitam divergências, e é natural que existam divergências, porque a federação vai celebrar uma aliança para todo o país, para esse imenso país multifacetado, complexo, marcado por diversidades regionais importantes que se refletem na vida político-partidária. É natural que se faça um esforço relativamente demorado para compatibilizar interesses comuns e, se chegar a um acordo, por exemplo, para o PSB, é importantíssima a eleição para governador em Pernambuco. Da mesma forma, para o PT, é muito importante a estratégica eleição para governador de São Paulo. Compatibilizar os interesses desses dois partidos e dos demais componentes da federação é sempre um esforço, um trabalho naturalmente demorado, paciente, porém pautado pelo desejo comum de se chegar a uma posição convergente. De tal maneira que este é um fato, repito, novo, da maior importância na cena política partidária brasileira, que eu acho interessante que você se acompanhe, que acompanhe, se informe bem e forme a sua própria opinião. Da minha parte, estou empeadíssimo para os meus companheiros de partido em concretizar a federação PT, PSB, PCdoB, PV. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho